Alegria de viver Olha em frente Fazes por ti E sorris Sorris Se um abraço puderes dar Tu não fujas do lugar Um carinho vai surgir E tu vais sentir Trabalho e glória Se o chão as tremecer E o mundo desapare Procura um colo Um colo para aconchegar E se triste tu estiver Toca em mim Eu em ti Um beijinho vou-te dar Alça-me e sorrir Um colo Um colo para proteger Um abraço para te receber Um sorriso que diz Tu és o único Um toque Da tua mão Um beijo no coração As crianças vão sentir Que o afeto é de longe o melhor Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Um abraço para ser feliz Para ser feliz Um beijo no coração